Túlio! Fala tio Chico, boa noite. Marco Túlio de São Paulo, proprietário de uma Super Tenerê 2017. Tô vendo aqui, parabéns. Agora com 14 mil quilômetros. Peguei a minha moto com mil quilômetros rodados, um tanque de guerra. Verdade. E venho acompanhando o seu canal, gosto muito, as suas lives. Obrigado. E o que eu percebo é que a tônica dos seus comentários é realmente a questão do custo-benefício, a questão do consumo consciente, você não pagar mais pelo que a moto oferece, pequenas coisas que as concessionárias e as montadoras acabam incrementando no custo e que não valem a pena. E em relação a Super Tenerê, é uma moto que já tá aí no mercado há muitos anos, confiável. E quando se fala em Super Tenerê, eu já vi que alguns comentários seus são a respeito da defasagem dela em relação a Triumph e BMW. Isso. Exatamente. nós sabemos que essas outras marcas elas têm um custo muito alto de manutenção, de revisões, de peças, além de alguns problemas que a gente já conhece. Então, eu queria saber de você, quer dizer, em relação a Super Tenerê especificamente o que que você tem a dizer, você recomenda, eu sei que ela agora vai sair de linha, né, ou saiu de linha, mas eu nunca tive nenhum problema com a minha, tô super satisfeito. Então, um grande beijo pra você aí e show de bola que o seu canal é muito bacana. Túlio, que bom que você mandou esse comentário, porque eu vou complementar a última pergunta feita das motos mais econômicas. Eu não vou colocar a Super Tenerê como uma moto econômica porque ela não é. Mas eu vou fazer um uma ressalva aqui e eu vou colocar como como um plus não entrando na questão da economia, mas como uma moto confiável, como você disse. A Super Tenerê ela é sem dúvida, sem dúvida, no mercado a moto mais confiável das Big 3 já lançadas no mercado nacional na última década. Na última década. A Super Tenerê é 1200. Uma das motos mais confiáveis. Você não tem um relato de efeito crônico. Enquanto BR 1250 GS BMW dando problema até hoje no cardan, no eixo cardan, Triumph dando problema em coisas básicas, até parte elétrica, né? Que é um problema que acontece em algumas Triumph. E coisas banais também. E principalmente em relação a projetos. O último projeto do Nesempo da 800 que esquentava demais, as 1200 que esquentavam demais. Eu estou falando de Tiger. aquele barulho que é um barulho bem crônico que as 1200 Tiger tinham, as antigas, que era do... Não é alternador, eu esqueci a palavra, mas é o gerador de energia das motos. Eu esqueci o nome. Mas vamos chamar de alternador. E era um barulho horrível, uma moto premium dessa com um barulho ridículo. E que parece que eles resolveram. E no caso da refrigeração dessas motos das 800 resolveram com a 900 colocando dois radiadores dissipados, dois radiadores um radiador em cada lado, colocaram dois duas ventoinhas e tal. Enfim, resolvendo esse problema. Você vê que é coisa de projeto mesmo. Enquanto a Super Teneré que esquenta pra caramba, que é um mastodonte, é pesada, não é tão econômica assim, é uma moto que mesmo assim é uma moto extremamente confiável. Você sabe que não quebra. Não quebra. Mas, como você mesmo disse, a minha queixa é que a Yamaha ela dormiu no ponto. Ela dormiu, cara. Simplesmente ela lançou a moto e vamos trocar cores, vamos fazer edição de aniversário, vamos colocar uma suspensão eletrônica, show de bola. E é isso. Vamos vender o que tá aí, vamos vender, vamos trocar grafismo, vamos fazer umas papagaiadas e vamos manter o preço e vamos subir no preço. Vamos subir no preço. e essa é a minha crítica. A Yamaha ela não entregou algo novo, ela simplesmente dormiu, parou no tempo com essa moto que deveria ter sido ou fazer um facelift ou colocar coisas que realmente agregassem valor. E eles aumentavam o preço da moto sem entregar nada de fato inovador. Enquanto outras marcas estavam mudando, né, com o facelift, mudando o design, mudando o painel, entregando realmente novidades. Você pode emparelhar o aparelho celular com o painel, painel TFT e vai colocando suspensão também e vai fazendo um monte de coisa que isso é importante pra gente quando você paga por um produto. Quando você tem um valor agregado ainda mais numa moto cara. E a Yamaha não fez isso com a Super Teneré. E muita gente quando eu faço a crítica à Super Teneré ou quando eu faço as minhas críticas que são todas embasadas claro com a minha opinião. elas não aceitam, acham que eu sou um cara ranzinza, que eu não gosto das motos, que nenhuma moto me atende, que nenhuma moto me agrada. Não é isso. É porque eu tenho que achar uma crítica construtiva. E eu tenho, não existe moto perfeita. E pra mim o erro da Yamaha com a Super Teneré foi deixar a moto excelente morrer no tempo, parar no tempo, sem lançar. E eu tô falando de Yamaha global, eu não tô falando de Yamaha Brasil, é global. Você vê que a Yamaha ela é muito conservadora. mesmo acertando, ela deveria ter implementado coisas distintas e se equiparar com suas concorrentes. Porque pra justificar o aumento dessa moto, gente, uma moto dessa antes da pandemia tava sendo vendida a 70 mil reais. Antes da pandemia. e aí ela agora foi descontinuada, vai virar uma moto clássica, uma clássica das clássicas. Quem tem vai vender caro porque é uma moto assim como a XT-M660 Teneré, a Z Teneré. Hoje é um clássico, quem tem vende caro. Essa será uma das motos clássicas no Brasil. E vai ser cara, quem vender vai vender caro porque é uma moto confiável, é uma moto que não quebra, a gente sabe disso. mas ela tem esses pênaltis. A Yamaha ela cometeu muitos pênaltis nessa moto e o pior de tudo não tem substituta. Não existe. A Yamaha ela continua tendo algumas práticas completamente infundadas no mercado. Hoje o mercado que mais vende um dos mercados eu não vou dizer que é o mercado que mais vende porque a gente é um mercado que tá em crise. Mas um dos mercados emergentes que mais vende de Big Trail é o nosso. A Triumph vende o lugar que a Triumph vende mais Big Trail no mundo é aqui do Brasil. Um dos lugares que eles mais vendem moto Big Trail é aqui no Brasil. O nosso mercado é altamente favorável para as Big Trail. E aí vamos pensar a Yamaha tira uma moto do line-up global que é a Super Trener M200 e não coloca nada no lugar. Nada. Nem nem tem um projeto para isso. Nada. Lembrando que não é uma moto quadricilíndrica é uma moto bicilíndrica confiável um projeto simples mas não lançam nada no lugar. Nada. Simplesmente tiram a moto num mercado altamente lucrativo em alguns alguns mercados. Tanto que você vê a própria Harley Davidson entrando nesse nicho com a Pan-América. Eu não consigo entender o pensamento desses japoneses. Eu não consigo entender. Porque eu penso bom se vai tirar a Super Teneré de linha ou você tira esse modelo e lança o modelo atual ou você lança uma coisa completamente inovadora. Mas você não vai sair de um nicho desse que é um nicho altamente competitivo e que a Yamaha tem potencial para poder brigar. Eu juro eu sou um crítico de motos eu tento entender a linha de raciocínio dos caras do picolé de chuchu mas tá difícil tá difícil Beijo, Túlio valeu tá difícil Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se